Agora é a hora pra tu garantir o teu novo manto tricolor. Clica aqui no primeiro link da descrição. Edu Andriotti, de fato, cara, eu tô olhando pro Grêmio o que o Grêmio tá fazendo no mercado. A gente sempre lembra dos últimos anos, aquele mesmo estilo de volante, a enceradeirinha, né, pra alguns iam falar, fica rodando um lado pro outro e tal, toca a bola. Aí pega vários, pega Arthur, pega Darlan, pega Matheus Henrique, o próprio Maicon, né. Estilo de volante. Aí o Grêmio trouxe um, o Vilha Sante, o Vilha Sante, como que é? Trouxe o Paraguaio, que ao que nos parece, ao que nos consta, é um cara diferente. Um cara mais motorzinho. Meia. O Grêmio tava acostumado com aquele meia de, tanto o Lua quanto o GPR, um pouquinho diferente os dois ali, mas mais ou menos nesse sentido, assim, de tenta aproximar um falso lento que toca a bola e tal. Na teoria, né. Na teoria, na teoria. Mas os dois com as suas diferenças, mas enfim... Até na teoria, o Jean-Pierre meio que se assemelharia ao Luan, né. É, agora não. Agora o Grêmio parece que pega o leque e vira pra outro lado com o Campas. Parece que o Grêmio tá buscando algumas peças que não tem no elenco, né. É porque muito da mudança do tipo de jogo do Filipão, né. Hoje o esquema de jogo do Grêmio precisa desse tipo de jogador, um time que procure a transição mais rápida, né. O Grêmio é muito lento, o Grêmio demora um ano e meio pra ir da defesa pro ataque, né. Então o Grêmio precisava dessa velocidade e por isso um jogador com as características do Vila Sante. Por isso os jogadores da característica do Campas, né. Que ainda que eu só tenha visto em vídeo é o que se fala dele. Então a ideia é essa, né. Porque o Grêmio precisa dessas peças pro estilo de jogo funcionar. Que a gente tem que pensar que o Grêmio começou a usar como padrão aquele esquema do Renato, né. E a ideia era manter isso por isso, que veio o Thiago Nunes, que era um treinador que não ia ter uma ruptura da forma de jogo. Era a implementação no grupo de transição, já tinha isso também. Grupo de transição geralmente acompanha o time profissional. Daí vem o Filipão, mas o Filipão não veio por uma opção, porque nós queremos mudar o estilo de jogo. Não, não. O Filipão veio pra apagar o incêndio. Pra apagar o incêndio, ele precisa primeiro fechar a casa pra depois sair numa transição rápida. E daí essas peças que ficaram faltando, né. O que a gente tem de notícia é que realmente acabou a paciência do Grêmio com o Jean-Pierre. O Jean-Pierre provavelmente tão cedo não volte a ser titular do Grêmio. Só se ele mudar muito a postura dele, né. Ele deixou muito a desejar. Não entregou. E eu acho que o Grêmio realmente acerta que o Jean-Pierre teve todas as chances do mundo. E hoje ele tá escanteado. A tendência é que o Michael faça esse lugar aí do Jean-Pierre, no mínimo, pra quarta-feira. Mas ainda que há todos os entraves na negociação do Campas, me passaram um otimismo ali. Não que me passaram, mas nas entrelinhas, nas palavrinhas que falam, tu vê que eu acho que tá muito bem caminhado. César, o Pedro Henrique Gonçalves Leite colocou aqui a pergunta. O Vilha Sante vai chegar e já vai pra seleção? Tô achando que já perderemos ele aí uns quatro jogos. Eu acho que sim, né. O Vilha Sante e o Borja. Pedro Henrique, olha. Ele é titular da seleção paraguaia, né. Aí eu confesso que eu não vi questão de datas, tá. E quantos jogos ficaria, não sei o que. A data dos jogos do Brasil, né. Por isso que mudaram, passaram o jogo do Grêmio, o segundo jogo, pro dia 15 de setembro, né. Sim, sim, sim. Daí fica, no caso, o final de setembro. É, são duas datas físicas, né. É, final de agosto e início de setembro. Tá, então agora. Deveria perder umas três a quatro rodadas. Tá. É bem no finalzinho. Provavelmente o Vilha Sante vai ser convocado novamente. E o Borja também, né. E o Borja também, né. Talvez o Cortez. Não, brincadeira. Não, tô brincando aqui. Só pra descontrair. 900 pessoas aqui conosco na live, gurizada. Nem 500 likes ainda. Meu, deixa o like, velho. Deixa o like. Isso ajuda bastante o nosso trabalho. Professores, separam os comentários aí da galera. Só tô olhando aqui o site da ESPN que eu coloquei aqui. Setembro, a princípio, dias 2 e 7. Não, perdão. 2, 5 e 9. E em outubro, 7 e 12. Tá, e agosto. E agosto tem alguma ainda? Não, não. Só essa daí. Só assim? É, setembro. Eu comecei em setembro, então. 2, 5 e 9 tem jogo. E 7 e 12 de outubro. Perfeito. Então, 2, 5 e 9 ficaria fora. É, meia de semana. É, daí tem que só ver quais as rodadas ficaria ali fora 2, 3 jogos. É, 3 rodadas. Aí tu pega a vergenzinha aqui, né? Tem que só ver a apresentação, tá? Eu não sei aonde que o Paraguai joga, mas como deve ser uns amistosos aqui dentro da colônia, né? Tu acabou de assistir um corte do Redação Pachola. Redação Pachola, que vai ao ar de segunda às sexta, da 1 e meia às 2 e meia da tarde. Então, deixa teu like e confere o nosso programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.